Boa noite Silvier, boa noite amigos de casa. Hoje é dia de festa né Silvier, esse menino que você falou tão bem dele é o José Antônio. Tá completando 10 anos, hoje não, quarta-feira, mas a festinha antes tarde que nunca, não é verdade? É verdade sim. E olha só, ele é o homenzinho da casa, mas hoje é criança, 10 anos, festinha, é ou não é? É sim. E vem cá, tá feliz com a festa? Demais, também eu agradeço a loja Vitória Artesane... Olha gente, já tá fazendo propaganda Silvier, vem cá, me conta uma coisa aqui, você, tô vendo aqui que tem o símbolo da Rotam, Rotanzeiro José Antônio, você é fã da Rotam? Demais da conta, meu sonho é conhecer o pessoal da Rotam e andar no carro deles. Eita nóis, mas vem cá, aniversário eles não vieram, você chamou eles? É, alguém chamou, mas eles não veio. Tá correndo né, tá trabalhando bastante. É, o que é salvar vidas. É o que? Salvar vidas. Salvar vidas, aí você pensa assim, o sonho dele é ser Rotanzeiro, não, não é. Não, meu sonho é ser o juiz pra defender o mundo e ajudar minha mamãe. Pois é, e você, sua mamãe, tem uma relação... Vamos chegar a ela aqui, Rose, Rose tem nome de famosa, Rose Iglesias, já quis saber se ela era fã do Ruli Iglesias. Pode dar o microfone pra sua mamãe? Já quis saber se ela era fã do Ruli Iglesias, mas é o papai que era? É o papai. Oh, Rose minha querida, filhão maravilhoso, sonho dele é uma festinha da Rotan. É verdade. Tá feliz? Eu sou demais. E esse menino, e esse menino te ajuda? Ajuda, bastante. É seu parceiro? Meu parceiro e meu ídolo. Que coisa gostosa. Passa o microfone de novo pro seu filhão aqui, que a gente vai conversar. Tem muito orgulho da mamãe? Ixi, demais, eu trato ela como mãe, tia, vovó. É a mulher da sua vida? É, é toda a família. Que bacana, ela é toda a sua família? É, toda. Olha que maravilhosa, ela é toda a família dele, Silvia. Todas as pessoas estão representadas na sua mãe? É, verdade. E o bolo vai ser de quê? De qual que é o recheio? É, eu acho que por dentro tem uma cobertura de chocolate. Hum, e os docinhos aí, vão poder comer tudo? É, se quiser pode ir, aproveita e leva um pouquinho pra Silvia aí. Ah, vamos levar. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos, Silvia, só mais uma coisinha aqui. Esse menino, ele é muito inteligente. Eu cheguei aqui, ele já foi me receber lá fora, falando que se quisesse vir na festinha dele, podia vir, podia comer doce. Então, daqui a pouco, gata, eu vou comer. Daqui a pouco tem uns parabéns, a gente volta já, minha querida. Oi, Silvia, boa noite mais uma vez pra você. Olha só, nós estamos aqui na festinha e o que que acontece? O menino tá feliz demais, viu? Tá contente, tá feliz mesmo? Vixe Maria, demais da conta. Oxi, fala pra mim aí, que recheio que é esse, hein? Conta pra mim aí, eu quero saber tudo. Eu acho que esse daqui é uma... Eu acho que esse daqui é uma chantilly, tá um pouco de coquinha, eu acho, e por dentro tem chocolate, eu acho. Hum, você vai deixar com o meu pedaço? Ah, aproveitar, eu vou dar um pouquinho pra Jaqueline, o tanto que ela quiser. E aproveitar, eu vou pedir pra Jaqueline levar um bolo aqui e daqui, cada aqui, pra Silvier, viu, Silvier? Aqui, ó, você vai comer hoje. Oi, vai sair da dieta hoje é sexta-feira, hoje pode. Vem cá, o Tia Alcina aqui tá aqui com a gente, passa pra ele o microfone. Você que entrou em contato com a Silvier, com o Cidade Alerta. O que que foi que você tá feliz? Meu Deus. O que que foi? Eu acabei de ver a polícia da rotina. Não, mas passou, passou. Vai vir aqui não, sabe por quê? Ele tá tendo uma ocorrência aí perto. Mas tomara que vem. Tomara que vem. Você que entrou em contato com o Cidade Alerta, porque é meio apaixonada, né? Olha, nós vimos a Silvier no jornal anteontem, falando que tinha uma festinha, então nós entramos em contato com a produção, já perguntamos qual que era o tema da festa, que lugar que era pra organizar e trazer essa surpresa maravilhosa aí pro José Antônio e pra Dona Rose. Vamos ver aqui. Gostou da surpresa? Demais da conta. Pois é, não, ali a gente teve a informação de uma ocorrência aqui na região. Se der, daqui a pouco eles vêm, mas não vai vir não por causa do tempo, entendeu? Mas também eu queria falar, agradecer de novo a Vitória Atesanato. Ah, que gracinha. Mamãe, cadê a mamãe? Mamãe é uma pessoa importante na sua vida? Demais da conta. Pra mim ela é uma mulher especial. Sabe, Silvier, ele pega umas sacolinhas lá na feira e ganha 20 reais pra ajudar, não é? É, verdade. E o que você faz com esse dinheiro? Eu a junto pra ajudar a minha mãe, vai que um dia precisa. Ah, você tá juntando? É. E de presente, hoje teve uma pessoa que deu 100 reais pra você? Foi isso, mas ele foi embora cedo, né? E aí ele queria pegar esse dinheiro pra ajudar todo mundo aqui, Silvier. É um menino do coração muito amoroso, muito querido, né? É, verdade. Que coisa mais fofa. Dez aninhos? É, dez. Tá na hora de cantar parabéns já? Vai chegar a ver. Tá na hora de cantar parabéns? Se quiser. Vamos cantar, então? Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o José Antônio! Viva! Agora tem direito de fazer três pedidos? Ou é um pedido? Eu queria ajudar minha mãe a pagar esse condomínio. Aham. E o segundo, eu queria montar uma casa pra gente ter mais sossego, porque o povo fica tratando minha mãe igual cachorro aqui. Meu Deus do céu. E quem sabe o seu terceiro pedido vai realizar agora? Parabéns. Obrigado. A Rota gosta muito das crianças. Um papel importante aí, as crianças estão fazendo aí, abrindo o coração aí, solicitando aí a presença da Rota. Olha só, sargento freio. Nós também somos humanos, somos humanos, somos crianças, sou pai de família. Sargento, pega no microfone por gentileza, pega no microfone pra gente conversar. Sargento Freitas, obrigada por ter vindo aqui. A gente tá muito feliz com a presença de vocês. O menino é o sonho da vida dele. Fala pra gente, como é que é isso? Vocês trabalham aí, um trabalho pesado, que não é indicado pra criança, mas aí a criançada apaixonada na Rotam, como é que é isso? Mas a criança é a força da Rotam, isso estimula a gente. Nós, policiais militares, né, como a própria repórter estava falando com ela, somos humanos, somos humanos, né, sou pai, sou filho. Um dia eu fui criança. Quantos anos você tem? Dez. Dez anos. Eu me lembro até hoje, com seis anos de idade, eu ganhei um cacetete e um capacete da PM. Olha isso. Tem alguma coisa a ver. Silvia, fazer alguma pergunta, Silvia? Hoje estamos aqui com esse jovem, dez aninhos de idade. Ah, meu, que lindo, Jaqueline. Eu achei bom demais na conta, delícia. Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É uma família muito humilde, muito humilde, gente, muito humilde. Eu acho que eles merecem, essa família merece muito mais presente, sabe? Pra ajudar realmente a dar uma dignidade pra essa mãezinha, porque ela tem sérios problemas de saúde. É epilepsia que ela sofre, Taironi? É epilepsia que ela sofre de epilepsia, né? Também, né? Enfim, teve sequelas e tudo mais. Eu preciso que você me ajude a ajudar. Tem um telefone que o pessoal pode entrar em contato, ô Taironi? Pega o telefone, a gente vai colocar na tela nesse momento. Eu tô extremamente agradecida. Alcino, muito obrigado. Você é um menino de luz por ter ligado pra nossa produção, ter ajeitado assim num tempo rapidinho hoje pra poder fazer a festinha, o bolinho. Jaqueline, pega o telefone, por favor. Vamos passar o telefone ao vivo pro pessoal fazer doação agora. Pra essa família, pro Zé Antônio, por favor. Vamos sim, você aí de casa quer dar um presentão pra esse menino, quer dar uma ajuda, quer ajudar futuramente na profissão dele, na faculdade, no presente, no carrinho, numa bolinha, o momento é hoje. Alcino, qual que é o telefone da família pra entrar em contato? Tem alguém aí, o telefone? Pega aí, alguém que pode ajudar. Cadê? Você sabe de cor? Pode pegar o microfone aí e falar. Peraí. 9-9-1-7-2-7-8-6-2. O telefone é esse mesmo. Qual que é? 9-9-1-7-2-7-8-6-2. Ajudem, não tem essa do que a mão esquerda faz, a direita não sabe não, tem que fazer. 9-9-1-7-2-7-8-6-2. Ó, vamos ajudar, hein. Você ganhou presente, ganhou uma bola, um carrinho? Eu ganhei aquela árvore de Natal linda. Olha, ganhou uma árvore de Natal. Da... Vanessa, sei lá. E também eu ganhei um carrinho de controle remoto. Tá bom, tem que ganhar mais, não tem? É. E esse presentão aqui da Rotam? Vou tirar uma bíblia da Rotam. Ai, que legal, aí dá a volta. Agora eu vou buscar hoje. Eu pensei que... Eu subi aí, eu subi aí. Obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus nunca faz faltar nada na sua geladeira. Pró, Zé, você tá bem, viu, Silvia? Eu aqui vou mandar a Jaqueline levar um bolo e brigadeiro pra vocês. Ô, sargento Freitas, passa pro tio mais uma vez. Mas, sargento Freitas, um menino estudioso, trabalhador desde novo e que quer dividir tudo. Bonito isso, né? Muito bonito, muito bonito. Zé Antônio, você é o policial de Rotam amanhã. Isso é muito importante. Influencia a Rotam, influencia as crianças. Tem que estudar mesmo pra ser um policial de Rotam. E amanhã é a inspiração nossa. Ver essas crianças aqui, olha, eu fico arrepiado de ver. Porque na pessoa do Coronel Franco, o Major Cortez, comandante da Rotam, foi ótimo. Essa, como se diz? Essa homenagem. Essa homenagem a essa criança. Ô, Maicon, Maicon, vem aqui no olho desse grandão aqui, Silvia. Que coisa mais linda. Tá emocionado também, né? O coração não aguenta. É, nós somos pais. Obrigada, Jaque. Então, nós vemos essas crianças, os nossos filhos, né? Então, assim, pra nós da Rotam, é muito gratificante. É aquele momento, dá aquela respirada, né, Cabo? Com certeza, né? Emocionante. É, a gente também tá todo mundo emocionado aqui. A mãezinha, vem cá, a minha tem nome de famosa, ó. Vem cá, Rosa Iglesias. Quanto, lembra do Rúlio? Gostava do Rúlio? Eu gostava, era do Henrique, o filho do Rúlio. Tá feliz? Tô demais. Você tava chorando, emocionada. Tava. Muito obrigada a vocês, da Rotam. Você, Silvia, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Jaqueline, você faz o seguinte. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Essa festa é pra você também. Mulher que luta. Só Deus sabe, né? O que essa mulher passa. Pode deixar a Jaqueline lá? Pode deixar a Jaqueline lá? Jaque, eu preciso que você deixe ele dar uma voltinha na barca. A Jaqueline vai agora, porque o Zé Antônio vai dar uma voltinha na barca da Rotam. Porque ele queria muito isso. E eu achei bonitinho, porque o policial até achou que ele queria ser policial da Rotam. Ele quer ser juiz. E ele vai julgar os bandidos que a Rotam prender. É assim que tem que ser.